Música Chegamos em São Mateus do Sul Para os mais chegados é Samas É a minha cidade de Natal Aqui que eu nasci A capital polonesa É a capital do Xisto também Xisto é uma pedra que faz um gás Que tem um cheiro bem típico aqui nessa cidade de Xisto Que quem mora aqui não sente Mas quem não mora aqui sente Na hora que chega aqui tem esse cheiro bem típico aqui de Xisto Vamos fazer um tour então aqui de Samas Para cá temos o Rio Iguaçu Música Mas a gente está no maior ponto turístico daqui dessa cidade E aqui tem a pracinha do Rio Iguaçu Onde que a galera vem de noite, de dia Em qualquer momento Passar as horas é aqui que a galera vem O fluxo é aqui Onde que a galera vem ver o pôr do sol E relaxar, ficar tranquilo é aqui Nessa pracinha do Rio Música Mais legal do que a pracinha do Rio Que é o Ximarródromo Agora não se chama mais Ximarródromo Como que você chama? É a Rua do Mate Agora é a Avenida da Erva Mate Bem chique Vamos lá conhecer porque é novo e eu também não conheço O que você está achando de São Mateus, amor? Bem bonitinha Aqui tem muito essas casinhas aqui, ó Que tem essas beiradinhas E vocês podem ver o trânsito de São Mateus Super trânsito sim, vários carros Olha o trenzinho Tem um trenzinho Tem um trenzinho lá O que é essa casa, mãe? É uma casa típica polonesa Os antigos Aqui já fica a entrada da cidade Já tem essa parte aqui Um arco que simboliza alguma coisa do Ximarrão E a igreja matriz sempre bonita Tem um chafarizinho aqui E aqui a galera fica sentada aqui, ali Fica aqui sentada tomando chimarrão e fazendo fofoca E uma coisa bem interessante que tem aqui também Vou mostrar Aqui às vezes alguém vem cantar, fazer um showzinho E aqui Aqui Isso aqui é uma torneira com água quente Pra poder tomar chimarrão A galera vem aqui Abre aqui E já toma seu chimarrão com a água quentinha que vem dali Tem água normal e água quentinha E aqui E aí A igreja matriz A minha mãe disse que aqui é uma igreja polonesa Aqui vocês conseguem ver uma cuia já Ela é só o aro mas é uma cuia Nesse lado temos a avenida do chimarrão Não, avenida da erva mate Ou mais perto pra ver como é que é lá Então lá embaixo fica a pracinha do chimarródromo E quando chove eles fizeram um jeito de vir tomar chimarrão Fizeram uma cobertura aqui Pra poder vir tomar chimarrão aqui Embora que não tenha ninguém hoje tomando um chimarrão aqui É pra isso que fizeram essa cobertura Parece que teve uma festinha junina aqui A minha mãe que conhece Né mãe É Esse aqui é um pezinho de erva mate Claro que tinha que ter um pé de erva mate Do lado do chimarródromo Né Bem na entrada da cidade Então essa é uma erva mate pra quem não conhece Esse prédio aqui é bem antigo Tem essa pedadinha assim bonitinha Tem uma casona aqui diferentona E no fundo as araucárias, pinheiro O sol se põe pra aquele lado lá Vocês não tem ideia de como São Mateus do Sul é poeirento Aqui sim vocês conseguem ver Que realmente o carro está cheio de poeira Já estamos nos preparando pra ir embora de São Mateus E a Mora já está ali Está ali pelos pneus Já Está abastecido E partiu Em 300 metros Você chegará em Avenida Santa Catarina Tem uma sereia lá Estou sentindo os pinguinhos do mar aqui Quando nada, nada Te faria tirar o pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor Que chama agora Se você dormiu bem Se você dormiu bem